Doações, vocês aceitam, querem? Nós queremos, nós estamos num processo de reestruturação, mas de imediato nós, psicomotricistas, nós precisamos de muitos materiais. Nós precisamos de bolas, esses espaguetes de piscina que a gente usa como bastão, tecido, cordas de escalada, se tiver corda velha de escalada em casa, de conhecimento que tenha, pode mandar pra gente. São materiais que a gente precisa bastante e a gente usa muito, muito mesmo aqui, né? Sempre tá fazendo falta pra gente. Qual o e-mail pra poder... matavares.ibest.com.br Tomara que alguém veja esse filme. Tomara, tomara mesmo. Não, e o detalhe é o seguinte, né? Em algum evento, alguém se dispondo, você pode mandar o filme e dizer, olha, dá o endereço do filme, aí você tem de viva voz, inclusive, o que nós precisamos, né?